Nós vamos falar aqui sobre higiene íntima, cuidado que deve ser feito de forma adequada para não prejudicar a saúde íntima da mulher. E quem vai dar essas dicas pra gente é a ginecologista cooperada da Unimed Costa Oeste, doutora Leízes Chiavini, que vai passar dicas importantes, hein? Confira aí. Nosso bate-papo hoje com a ginecologista doutora Leízes será sobre estética íntima e também sobre uns cuidados que está bastante em alta. As mulheres estão com bastante dúvida e ela vai explicar bastante pra gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante conseguir esclarecer alguns assuntos para as mulheres que às vezes elas não se sentem à vontade para conversar. Obrigada pelo convite. E é bacana, doutora, a gente falar porque às vezes vai buscar na internet ou às vezes com as amigas, enfim, sempre fica com aquelas dúvidas, com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Sim. E é mais difícil até de conversar, tem tabus que a gente deve tirar o máximo possível. Então, sempre que você puder conversar com alguém de confiança é sempre importante, interessante. Então, doutora, pra gente iniciar nosso bate-papo, eu quero que você fale pra gente o que é estética íntima e quando a estética íntima é indicada. É isso. Estética íntima tem vários nomes, né? Justamente para não confundir que a gente só cuida de beleza. Então, nós temos o rejuvenescimento íntimo, que parte do princípio que a gente tem a reestruturação, reestabelecimento da função, né? Porque às vezes as mulheres têm dor, têm fissura. Então, a gente tem o restabelecimento da função da vulva, vagina e toda a área e também, por que não, a estética, né? Se a paciente acha que tá um diferente do outro, tá assimétrico, em alguns casos as pacientes perderam muito peso e tem um esvaziamento da gordura nos grandes lábios, a gente faz a correção. Então, a estética íntima ou ginecologia regenerativa, ela trata-se da ginecologia para restabelecer funcionalmente e também esteticamente da genitália feminina. E bacana, doutora, a gente falar isso porque é importante a mulher passar por essa avaliação e ir no ginecologista e ver realmente o que é preciso pra ela, o que vai ficar bacana pro seu corpo, né? Exatamente. Não existe o certo e o errado, né? Não existe a vulva, nunca é igual, nunca vai ser igual e não existe a vulva feia ou a vulva bonita. Então, você deve, se ela te incomoda, pedir avaliação de alguém porque às vezes a gente não sabe o que incomoda e aquilo é normal. Principalmente nos estirões de crescimento da pré-adolescência, pré-adolescência, elas têm grande quantidade de hormônio e ali tem receptores, então às vezes fica um pouco desproporcional e elas têm muita vergonha. Outro fato que acontece é após parto também tem modificação da vulva bem importante. E lá no climatério também a gente tem a alteração da vulva de cor, alteração do trofismo, né? Da elasticidade que a gente tem muita tecnologia, muitas técnicas pra ajudar os pacientes. Doutora, falando de algum desses procedimentos, eu quero que você explique pra gente como que funciona a radiofrequência e quais são suas indicações. Isso. A radiofrequência, nós temos a ablativa e não ablativa. A ablativa é que corta ou que faz cauterização, certo? Com essa radiofrequência a gente pode fazer as cirurgias minimamente invasivas de labioplastia, que a gente pode fazer no consultório, com anestesia local e a paciente vai pra casa. E radioterapia não ablativa, que ela tem o calor, né? Que sai de um lugar e entra no outro. O calor que ela promove o restabelecimento de colágeno na vulva. Então, ela melhora incontinência urinária, ela melhora atrofismo, secura vaginal, candidíase de repetição, corrimentos de repetição. Então, a radiofrequência, ela se divide em duas. Uma é pra atrofia, cirurgia, e a outra que não corta, que é por temperatura. E doutora, falando da eletroestimulação, qual que é a funcionalidade dela e quando que é indicando? A eletroestimulação é um novo boom que saiu na ginecologia, que pode ser usada por homens e mulheres. Trata-se de um campo eletromagnético em formato de um triângulo. É uma cadeira que daí o paciente ou a paciente senta aqui. E ele tem indicações em alguns tipos de incontinência urinária. Então, ele faz a contração, aquelas contrações, 20 mil contrações por minuto. A gente coloca as pás no abdômen e na pelve pra ter a musculatura, pra ter a força na musculatura. Então, se a tua incontinência urinária é por perda de força em homens, é usado bastante pós-cirurgia, cirurgias de próstata. Então, ela tem essa intenção.